Só com o cupom FBUTEC você ganha até 100 reais de bônus pra postar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Então tem aumentado, a audiência da TV aberta tem aumentado. O negócio da medição de audiência é um negócio tão discutível que você... Muito, a gente sabe. Ibope é foda. Se você começar a discutir isso aí... Não, é... Sabe por quê? Eu nunca vi uma pessoa que tem um aparelhinho do Ibope em casa, eu não conheço. Não, não, não. Eu tenho 23 anos de idade. Eu fui pra Inglaterra a convite do cantar Ibope. Trabalho é altamente sério. Tá. Te garanto que é. Tá. Sabe? Claro que eles não podem fornecer os endereços das pessoas que têm isso. Há um termo de confiabilidade. Então tem todo um esquema envolvido. Tá, mas não tem tão comum. Acontece o seguinte. Não, não, não... Os aparelhinhos não são suficientes pra medir. Por exemplo, um universo como São Paulo e Grande São Paulo. São muito poucos pra medir isso aqui. Além de tudo, antes se media só TV. Hoje se mede também TV paga, a soma da TV paga, o streaming. Então, isso puxou pra baixo a audiência da televisão, dos canais abertos. Fazer comparação de audiência não cabe mais, porque antigamente o sistema de medição era um e hoje é outro. Entendeu? Mesmo ele ampliando o número de nobicílios que cada aparelhinho representa, etc. É muito difícil você quantificar isso. Então, a discussão sobre resultados de ibope sempre vai ter. Além do que, porque só no Brasil que tem isso, nós temos a medição do minuto ao minuto. Todo mundo, todas as TVs têm, né? E todas as pessoas mais importantes que têm dinheiro pra fazer isso, pra assinar, também tem lá o... recebe o ibope minuto a minuto. E nem sempre o que bate no minuto a minuto, que você tá lendo, acompanhando lá, é o que dá no consolidado no dia seguinte, quando sai o consolidado. Entendeu? Isso gera discussão. Era melhor acabar com o minuto ao minuto. Mas é que o minuto ao minuto é importante pra você. Você tá com o programa no ar, você vê que tá funcionando aquilo, você segura um pouquinho, programa ao vivo, né? Você segura um pouquinho, vocês... Começou a falar de um assunto, não deu audiência, parte pra outro. O Gugu fazia programa com o ibope na mão. Por dois motivos, na frente. Por dois motivos. Um, é pra ver se tava dando resultado o programa dele. Ele tinha assunto que não tava rendendo nada, ele tirava, já entrava com outro. E tinha assunto que começava a render, ele esticava até... Até onde não pôde mais. E o outro problema, que era muito mais sério, é que não podia crescer demais. Porque você não podia, no SBT, dar mais audiência que o Silvio Santos. Olha só, cara. Tinha isso. Tinha isso, cara. Ah, pô. O SBT Repórter que eu trabalhei, uma vez nós fizemos uma reportagem sobre uma colônia de nudismo que tinha no Rio Grande do Sul. E lá tinha um padre que era naturalista, tinha a filha do padre, é esse padre. A filha do padre era uma coisa maravilhosa, sabe? Pô, e nós fizemos aquele... A filha do padre, fã. A filha do padre, é. Muito bom. Não, pô. Vocês não imaginam. Um programa maravilhoso. Porque, sabe? Pô, abai da curiosidade. Aí, SBT Repórter apresentou um programa. E uma audiência. Isso às onze e meia da noite. Eu lembro das matérias do SBT Repórter. Tinha matéria que minha mãe não deixava ver não, cara, no SBT Repórter. Falou da vida das garotas de programa em São Paulo. Eu fiz. Minha mãe não deixava ver essa porra, cara. Você não vai assistir isso. Liga a TV. Eu tava lá. Pô, eu fiz o Papa do Diabolo. É, então. O cara que bola aqui vitória. O SBT Repórter era um Globo Repórter, mas muito mais na rua. Não, na rua. Lá do pé no chão. Não, pé no chão, cara. O dele, o Globo Repórter, é um sapato de periga. É, é. O Globo Repórter, até hoje, eu falo pra... Pô, parece que é o mesmo VT dos peixinhos nadando. Não, não, não. Dos bichos. Aí, fizemos essa reportagem da Colônia. Eles não dizem. A média foi 24, naquele horário da noite. Aí, a Globo... Porra, a Globo publica no jornal um anúncio assim. Das 20 maiores audiências da televisão brasileira, 19 são da TV Globo naquele período daquela semana. A exceção era o SBT Repórter, com essa reportagem aí. O Silvio, viu? Vem cá. Audiência da... Audiência custa muito caro. A partir da semana que vem, não tem mais. Vamos fazer adaptação do 20-20. Acabou o programa. Acabou com o programa? Ah, dessa forma. Caralho. E até hoje, essas reportagens que você comenta aí, se tivesse o SBT Repórter no ar no SBT, eles colocariam as mesmas reportagens. Porque eu saí de lá, o SBT Repórter voltou para o ar com a apresentação do César Filho. No meu tempo, era com a Marília Gabriela e depois a irmã do Reni. E as mesmas reportagens que nós fizemos, o César Filho reprisava apresentando e tal. Quando eu falei a irmã do Reni, quando eu comecei no jornalismo esportivo, ele era o narrador e eu o repórter.